Minha trajetória Minha questão não foi sorte, foi Deus me dando suporte Na noite fria os pinotes, Deus me livrando da morte Fugi da ilha de lote, Deus no comando do bote Pra não afundar joguei no marte, uma pá de malote Deus me dizendo filhote, aqui você não naufraga E nem que eu nade por milhas, foi curtir cada abraçada Pelas bênçãos alcançadas, por cada pedra na estrada Deus fez de cada uma a uma, degrau pra minha escada E eu iludido na estrada, Deus firme e forte comigo Odeado de amigo, cultiva fama bandido Vários comeu, passou batido, liso ou preso na cela Mas Deus me trouxe vitória e me livrou das mazelas Me mostrou na guerra, que a sorte depende de Deus Que só ele abre as portas de todos os sonhos teus Realizou o meu, me fez ainda mais forte Deus tá comigo e sem Deus, nem contando com a sorte E a trajetória, sempre abençoada por Deus Só na memória, tudo que o mundão me ofereceu E sei que eu, por muitas vezes me livrando do mal Só por ti, e sei que é por mim até o final Sempre foi Deus que me guiou, me guardou, não foi sorte Acreditei na verdade, seus livramentos de morte O mundo gira, a vida ensina e vai te dando suporte O tempo passa, deixando marcas que não se dissolvem Não vou viver de passado, tristeza chuto pro lado A vida é curta e sem fé, sou tipo um barco furado A ponto de ser naufragado, vivendo em tempo contado De sua noite me fez forte, me afastando do errado Senhor, te agradeço o pecado segundo vivo Por não permitir que o mal em mim ofuscaça o meu brilho Não tenho fé no gatilho, mas busco o meu foi sem Cristo Que me livra de espinhos correntes, mentes doentes Eu sigo, pedindo vida e que a vida não se confunda em mentiras Verdades mal resumidas, corridas não concluídas Proteja minha família, ri a todos que acreditam Que isso aqui nunca foi sorte sem testemunho de vida É trajetória, sempre abençoada por Deus Só na memória, tudo que o mundão me ofereceu O Senhor, por muitas vezes me livrando do meu rabote E sei que é por mim até o final É trajetória, sempre abençoada por Deus Só na memória, tudo que o mundão me ofereceu O Senhor, por muitas vezes me livrando do meu rabote E sei que é por mim até o final Sub indo by broth3rmax Legenda Adriana Zanotto